Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente eu gostaria de desejar a vocês um feliz 2018, que nesse ano você consiga alcançar suas metas, que nesse ano seja um ano muito abençoado por Deus, próspero, cheio de saúde e realizações e muitas conquistas para todas vocês e que a gente consiga ficar sempre junto. E se você ainda não faz parte dessa família, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Denise Blatieri, esse é o primeiro vídeo de 2018 aqui no canal e eu convido você a se inscrever aqui, a deixar o seu like e compartilhar com as amigas se você gostar e deixar um comentário se você quiser, é lógico. Então, gente, eu estava muito animada para gravar esse vídeo, porque é o primeiro, eu estava relembrando algumas metas dos anos anteriores, que eu fiz metas para 2016 e metas para 2017. Eu percebi que todos os vídeos eu estava meio mal arrumada, eu tentei meio que me arrumar hoje, mas meu cabelo está um pouco ruim, então não estou tudo aquilo, peço desculpas de novo. E eu enumerei algumas metas nesse bloquinho, algumas coisas que eu quero atingir nesse ano, tanto na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida emocional e também aqui as metas com o canal, né? Tem bastante coisa que eu quero, né? Eu não queria, que eu queria, o que eu quero conquistar nesse ano e vamos lá. Então, galera, uma das metas que eu tenho é com o blog. Gente, eu vou interromper você rapidinho, eu vou gravar um vídeo respondendo algumas perguntas de vocês. Então, se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários ou lá no Instagram, mas me enche de perguntas, então, referente a casamento, a como está a vida de casado, a faculdade, tudo. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer pra mim, deixa aqui nos comentários que eu vou estar gravando um vídeo especialmente respondendo elas. É só isso, eu vou voltar pro vídeo. Como vocês viram, no final de 2017 eu estava fazendo post todas as semanas lá no blog. Muita gente perguntou o porquê do blog, sou de menina, sendo que eu não divulgo muito blog, mas tem o blog sim, é www.denismulatieri.blogspot.com.br, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês. O link tá sempre aqui na descrição, então vocês vão ver lá. Eu tô fazendo post sobre maquiagem, sobre moda, sobre várias coisas e tá muito legal. E nesse ano de 2018 eu quero continuar fazendo, né, esses posts, quem sabe até duas vezes por semana. Eu vou me dedicar bastante no blog, então vocês vão lá e comentem, me segue, mostra pras amigas. Os vídeos também, eu quero muito estar postando todos os sábados às 5 horas da tarde. Vocês me falam se é um bom horário, esse horário ou não. Eu fiz uma enquete lá no stories, no Instagram, se você não me segue, é arroba blog flor de menina. E eu vivo postando várias coisas, então eu convido a você a conhecer. E eu perguntei se vocês queriam vídeo de manhã ou à tarde, e a tarde venceu. Me falem se às 5 horas é um bom horário. E eu quero alcançar a meta de 5 mil inscritos aqui no canal, porque a gente tá quase atingindo 3 mil inscritos, então eu queria muito jogar uma meta um pouco mais alta de 5 mil. E vamos ver, né, se a gente consegue. Eu queria também trocar a minha câmera, essa câmera tá ficando um pouco velha pra mim, eu queria muito comprar a Canon G7X, que é o meu sonho, porque a telinha vira pra mim, eu não preciso mais colocar um espelho lá atrás pra vocês me verem. E eu acho que a qualidade dos vídeos iam ficar melhor também, né, lógico, porque essa que eu uso é semi-profissional, não é profissional, mais, é 3 mil reais aqui no Brasil, eu não sei se eu vou ter esse money, mas quem sabe apareça alguns empregos, né, algumas oportunidades, né, do canal, do blog e eu consiga comprar. Mas, agora eu vou falar um pouco das metas da minha vida pessoal mesmo. Uma das coisas que eu queria ser, assim, é mais paciente e calma. Quem me conhece, assim, há pouco tempo, sempre fala, ah, mas você é tão calma, mas você é tão paciente. Mas eu perco muito rápido, gente, a minha paciência. E, às vezes, eu guardo pra mim, eu não expresso, mas eu fico muito nervosa. Então, eu gostaria, ou às vezes eu acabo sendo estourada demais. Nesse ano, eu quero ser um pouco paciente. Eu sei que acho que não é essa visão de mim que vocês conhecem, porque eu pareço ter um pouco calma, mas no dia a dia eu não sou, gente, confesso. Então, eu quero ser mais paciente. Eu quero ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias, separar um tempo pra ler a Bíblia, pra falar com Deus, porque eu não já não tô fazendo isso. E, tipo, é um pouco vergonhoso. Às vezes eu leio, às vezes não, um dia sim, um dia não. Eu quero ler todos os dias, quero realmente ter um compromisso, não só quando eu vou na igreja. E, tipo, não interessa a sua religião, você com Deus. Então, se você também quiser entrar nessa meta, minha vida, porque a gente pode fazer um grupo no WhatsApp. Eu quero juntar dinheiro para tirar a minha CNH. Eu quero muito ter a minha carta de habilitação. Eu tô aprendendo a dirigir. O André tá me ensinando, mas não é o suficiente. Galera, eu quero muito ter a minha carta, né? Lógico. Eu quero conseguir passar colar grau com as minhas amigas. Muitas de vocês não sabem, mas esse ano é o meu último ano na faculdade. Então, eu quero muito passar esse ano em todas as matérias, não pegar nenhuma DP e super bem. Conseguir colar grau com as minhas amigas e pegar o meu diploma na mão. Eu não vou fazer formatura, porque é muito caro. E 4 mil reais pra mim passar uma noite apenas dançando. Eu nem bebo, nem vou fazer nada lá. Gente, eu posso viajar com esse dinheiro. É dinheiro aberto. Mas eu não critico quem quer fazer a formatura. Mas eu não escolhi fazer. Eu tô super feliz com essa escolha. E vamos pra próxima. Eu quero ir na Beauty Fair de novo esse ano. Esse ano eu ganhei o ingresso da Beauty Fair no sorteio que a Flávia Leandra fez. Eu vou deixar aqui também o estédulo dela. Uma maquiadora aqui de Sorocaba, minha amiga. Ela tem um blog também. E ela que faz as caravanas. E dessa vez eu fui escolhida pra ir na Beauty Fair 100% gratuito esse ano. Então, eu vou com certeza, se Deus quiser. Eu quero também melhorar as minhas roupas, os meus estilos. Algumas roupas minhas são ganhadas, algumas são compradas. Mas eu quero dar uma reformulada no meu estilo. Tipo, conseguir fazer mais combinações legais, sabe? Porque nem todas as minhas roupas são legais. Então, eu quero dar uma melhorada. Eu quero ser um pouco mais organizada também com as coisas do blog, com as coisas da minha vida pessoal. Eu quero comprar algumas maquiagens que eu sempre sonhei. Tipo, as paletas da Katarine Hill, criar uma paleta da Huda Beauty. Mas eu não sei se eu vou conseguir comprar. Mas esse ano eu quero separar o dinheiro pra investir mais nas maquiagens. É... Que eu acho que é só, galera. Mas eu acredito que esse ano vai ser um ano maravilhoso, igual 2017 foi. Cheio de alegria, cheio de novidades altos e baixos. Nem tudo é perfeito. Mas a gente não pode se desesperar e nem se descabelar, porque no final dá tudo certo. É só você lembrar. No final dá tudo certo, gente. Tudo certo. E tudo que é pra ser vai dar certo. Tudo que for pra ser seu, vai ser seu. Nada e ninguém pode impedir o que é pra ser seu, entendeu? Então a gente sempre tem que ter isso em mente. Sempre pedir ajuda pra Deus, porque eu sei que muitas de vocês passam dificuldades. Nem tudo é um mar de rosas. Eu também passo dificuldades, eu também choro, eu também fico triste. Mas que sirva de incentivo, sabe? Porque Deus abençoa quem tem metas na vida, quem tem planos, quem tem projetos. Pode ser que nem todos os meus sonhos se realizem nesse ano de 2018, mas só de você ter planejado eles já é um começo, entendeu? E tudo tem um tempo certo. E tudo vai dar certo. E é isso então, gente. Acho que eu tô falando muita bobeira. Um mega beijos e até o próximo vídeo. E que esse ano eu tenha mais criatividade pra vídeos legais. E se você tem perguntas, deixa aqui nos comentários. E é isso. Um beijo, fiquem com o papai do céu e até o próximo vídeo.